a questão da prática da mediunidade, mas no sentido do atendimento aos encarnados, nos tratamentos e orientações das pessoas. Sim. Na verdade, o trabalho mediúnico, ele não é simplesmente para o socorro aos desencarnados. Ele é a orientação para o grupo. Porque, muitas vezes, a natureza dos Espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas é a natureza que tem a ver com os encarnados. E aí você diz assim, mas eu não sou escravocrata, eu nem tenho escravo, não tenho nem empregada doméstica na minha casa, tem nada a ver comigo. Nesta, na outra, não sabemos. Então, a gente, às vezes, recepciona na reunião mediúnica histórias espirituais que, de alguma maneira, têm eco conosco mesmo. E por que isso é feito? Para que essas histórias vibrem dentro de nós e nos convençam do processo de mudança que a gente precisa fazer. Eu não estou dizendo com isso que, obrigatoriamente, toda comunicação tem a ver com a história do grupo. Mas é muito usual que os Espíritos trazidos tenham alguma coisa a ver com a história espiritual de algum dos elementos que constituem esse grupo mediúnico. Mas, evidentemente, pode acontecer histórias que não tenham vínculo com eles, mas que o grupo serve de espaço para acolhimento e tratamento dessas entidades pela necessidade e pelo preparo que o grupo apresenta para socorrer esses Espíritos. Mas, em todo caso, o trabalho mediúnico feito na Casa Espírita tem um fator educacional muito forte para o grupo mediúnico que ali reflete sobre sua própria história e ganha força para vencer as suas dificuldades morais e conseguir avançar na sua transformação. Obrigada, pessoal. Obrigada.